Senhor presidente, deputado Enivaldo dos Anjos, deputados presentes, quero cumprimentar nossos técnicos, a imprensa presente, a tribuna ainda está aqui, quero cumprimentar com prazer, quero cumprimentar nossos telespectadores. E hoje eu tenho vários assuntos para trazer a esta tribuna, mas eu vou trazer um ligado a uma área, que eu sou uma defensora árdua, durante toda a minha, todos os meus mandatos e acho que até antes mesmo eu já fazia essa defesa, que é a defesa do turismo no nosso Estado. Acho que o Estado do Espírito Santo é um Estado extremamente bonito, com muitas belezas naturais, não tem um município que você vai, que você não encontra um destino, um destino qualificado, um destino arrumado, a começar por Guarapari, terra do nosso Edson Magalhães. Guarapari é um pedacinho do céu. Você vai em três praias, você não fica assim, extasiado, de ver a beleza que realmente tem três praias. E assim sucessivamente, todos os nossos municípios também. O trabalho que foi feito pela Rede Globo, e nós trouxemos aqui para esta tribuna a Nádia Bóquio, a jornalista da Globo, do programa Ana Maria Braga, que falou aqui desta tribuna em nome dos homenageados, demos a ela o título, por ela ter homenageado, ter vindo aqui, ter feito a matéria sobre quatro municípios do nosso Estado. Começando por Conceição do Castelo, Castelo, Venda Nova e Domingos Martins. Quantas pessoas que não conheciam a nossa Pedra Azul? Quantas pessoas no exterior que viram e repercutiram a matéria? Agora nós conseguimos, quero dar os parabéns ao Eduardo de Stéfani, que é de Castelo, deputado Gilcinho Lopes, meu amigo. Quero dizer que nós conseguimos novamente que o programa da Ana Maria Braga viesse novamente ao Espírito Santo. Para o Estado do Espírito Santo, um Estado pequenininho como esse, é um privilégio ter novamente esses jornalistas aqui, o Jimmy, que é o que faz aquelas receitas, e a Nádia Bóquio, que é aquela jornalista que entrevista as pessoas, pegam os melhores ângulos naturais do nosso Estado. Então, quero dar os parabéns ao nosso Eduardo de Stéfani e dizer que nesta semana, chegou ontem, a Dores do Rio Preto, a pousada fica entre Dores do Rio Preto e Divino São Lourenço. Então, ela veio ontem de São Paulo e foi direto para o patrimônio da Penha. O patrimônio da Penha, quem não o conhece, é um pedacinho, é um distritozinho de pequenininho, de Divino São Lourenço, mas que tem uma capacidade, Leti, fantástico, tem uma capacidade, tem restaurantes com qualidade, tem restaurante qualidade, por exemplo, o Portal, é um restaurante imenso, é bem estruturado e num distrito pequenininho. As nossas artesãs estão fazendo artesanato com qualidade. Elas mesmas criaram uma associação e elas mesmas pagam uma consultoria para que o artesanato lá tenha qualidade. Pois bem, hoje a Nádia já esteve lá, almoçando lá no Portal, e também conheceu as nossas artesãs, e o mais bonitinho de lá é a bezedeira, dona Lili. Dona Lili está com quase 90 anos, teve 10 filhos, a família dela toda são 100 pessoas, 100 pessoas, e ela tem um astral extremamente bacana, alegre, feliz, a felicidade da dona Lili vem de dentro, vem da alma, e hoje ela vai ser entrevistada, ou já foi entrevistada. Então, isso mostra, lá, Divino São Lourenço, que pouca gente vai lá, pouca gente dá atenção, mas que tem umas belezas naturais fantásticas e a beleza do povo, um povo simples, povo operoso, povo trabalhador, e a Globo está lá hoje. E também já dou a palavra ao nosso deputado, Edson Magalhães, com um prazer imenso, e vou continuar falando depois do Mucuri, que é o nosso restaurante, onde eles almoçam amanhã, mas com a palavra o deputado Edson Magalhães. Deputada Luzia Toledo, eu quero parabenizá-la pela fala e dizer da nossa potencialidade turística. Hoje mesmo, eu dando entrevista em Guarapari, eu estava falando sobre isso. Guarapari tem uma coisa fantástica, é mar e montanhas. E nós temos também outros lugares importantes no Espírito Santo. Eu fiz uma visita à Pedra Menina, que é uma coisa linda. Então, todos esses lugares maravilhosos das nossas montanhas. E eu lembro que, eu estou fazendo agora aqui um pedido ao governador, porque foi muito importante o que ele fez na época. Porque os municípios, às vezes, são prejudicados em divulgar a mídia, porque não tem dinheiro. E o Estado, que é um pouco melhor, ele pode fazer isso com mais capacidade, porque tem recursos. Quando o governador Paulo Artun, lá atrás, ele lançou, que ele vendeu o Estado do Espírito Santo, principalmente o litoral, Rota do Sol da Moqueca, foi o maior sucesso. Guarapari, assim como outros balneários, Capixaba, foram procurados. Então, é importante que o governador Paulo Artun possa ajudar os municípios na divulgação dessas potencialidades turísticas. Porque isso é importante, não somente para o Espírito Santo, mas, sobretudo, para a receita dos municípios. Então, acho que V. Exª está entrando, assim, numa leitura muito importante, numa discussão que era maravilhosa, que, sem dúvida nenhuma, com a ajuda da Assembleia, nós vamos ajudar muito esse Espírito Santo na sua divulgação. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, deputado Edson. E lá, conforme V. Exª lembrou, e eu já ia falar mesmo, porque lá tem a pousada da pedra, né, que é da nossa Sicília, Sicília, que é no meio do Cafézal e, ao mesmo tempo, é no meio da mata, né, a pousada dela. Quem começou aquele projeto lá foi eu, deputado Edson. Quando eu fui secretária no governo de José Inácio Ferreira, secretária de Turismo, eu fiz lá o Cami Café. Foi o que começou a emancipar aqueles municípios ali no entorno, né, de Pedra Menina, no entorno de Douros do Rio Preto, foi exatamente o Cami Café. O Cami Café era aquele, aquela pousadinha, né, de mochileiro, onde os jovens iam, é bem baratinho, tinha uma cama bem arrumada. O SEBRAE foi que fez essa qualificação, né, nós tivemos consultoria para dar às famílias todas, não só as mulheres, mas os filhos, os homens, e eles começaram a ganhar o dinheiro, né, complementar, e hoje nós estamos vendo, nós estamos retomando esse projeto e vendo que lá cresceu muito, hoje tem pousadas. Esse restaurante mesmo, que ela vai fazer a entrevista, que se chama Muriqui, é Muriqui, eu falei equivocadamente, Muriqui. O Muriqui, ele fica assim, num lugar maravilhoso, é bem pertinho da Tecnotruta, que também é outro lugar esplendoroso, maravilhoso, feito com qualidade, o nosso empresário, que fez aquele Tecnotruta, que é um exemplo para o Brasil, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil, porque ele poderia ter aplicado o dinheiro, ele morou muito tempo na Inglaterra, né, o Francisco Faleiro, ele poderia ter aplicado o dinheiro dele em qualquer outro lugar, mas ele voltou para a terra dele, veio da Inglaterra e teve a coragem de aplicar o dinheiro dele lá em Bitirama, fazendo lá o Tecnotruta, que é um negócio fantástico. Então, isso tudo está me fazendo voltar àquilo que eu fui no Senado Federal. No Senado Federal, eu mostrei o Espírito Santo para o Brasil. Eu levei panela de barro com bombom garoto para todos os senadores e toda a República até o segundo escalão. Mostrei o quanto que o Espírito Santo podia ser valorizado. E hoje eu fico muito feliz que a Globo vem e faz esse resgate bacana com o nosso Estado do Espírito Santo. Eles vão terminar, para terminar, deputado presidente Enivaldo dos Anjos, eles vão terminar onde o município, através de Lyndon Johnson, que era o prefeito na época, se apropriou da rota imperial. Eles vão terminar a viagem e Ibatiba, vendo o tropeirismo integral de Ibatiba. Olha que coisa bacana. E isso tudo vai ser mostrado para o Brasil e para o exterior, através do programa da Ana Maria Braga. Deputada Luzi, eu acho que o deputado Enivaldo, hoje, pelo número de deputados que tem aqui, pode estender mais dois minutos para a V. Exª ser condescendente, para que ela possa fazer isso para a nação dela, mais completa ainda e mais racional. Posso? Ai, que ótimo. Agradeço. Agradeço de verdade. Então, deputado Dari, eu que fui a Baixo Guandu, com V. Exª, e fomos naquele restaurante que pode receber qualquer pessoa mais exigente, como é que é o nome? Restaurante Portinho. Portinho. Nós fomos no Portinho? Assim é o nosso caparaó. E nós temos agora um ativo muito importante, um ativo muito importante. O nosso ex-ministro, ex-ministro Zé Carlos de Carvalho, ele vai dar uma assessoria 0800 para todo o caparaó. Ele, que é de Jerônimo Monteiro, e tem uma ligação muito forte com o ministro Zé Quinha Sarney, do qual ele foi secretário executivo, ele vai dar uma consultoria 0800 para os nossos municípios do caparaó. Isso faz com o quê? Isso, na verdade, empodera todo mundo, empodera os jovens, as mulheres, os homens, a melhor idade. Empodera todo mundo. E mostra que o caparaó, com aquela beleza natural, aquele pulmão verde que nós temos ali, possa realmente servir de destino para as pessoas que querem vir de todo o país e do mundo inteiro. Olha, nós temos no Espírito Santo um lugar que tem mais gente de fora do Brasil do que brasileiro, que é lá Itaúnas. Você vai a Itaúnas, aqueles barzinhos ali, você só encontra franceses, italianos, ingleses. E nós mesmos que somos daqui, nós vamos pouquíssimo a Itaúnas. Então, nós temos que mostrar essa beleza que nós temos e tornar essas belezas também com qualidade para receber, que turista gosta de qualidade. Então, eu concluo dizendo, dando os parabéns à Nádia, à Nádia Bocchio, que está no Espírito Santo, junto com o Jimmy, que são da equipe da Ana Maria Braga. Agradeço ao Teodorico Ferraço, nosso presidente, deputado Teodorico Ferraço, que permitiu que a Nádia falasse em nome de todos os homenageados aqui nessa tribuna. valeu a pena. Demos um título a ela e ela já está novamente no Estado do Espírito Santo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, meus queridos colegas, deputados. Muito obrigada, deputado Edson, que me permitiu fazer um pouco mais, complementar mais um pouco da minha fala. Muito obrigada. Obrigada.